Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de gojus. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Vou ensinar pra você uma poderosa magia pra trazer o seu amor de volta, o seu amado ou a sua amada. Isso significa que o homem pode fazer pra mulher amada, a mulher pode fazer para o seu amado. É uma magia poderosíssima. Você vai necessitar de um prato de papelão e vai precisar também de sete Maria Mole. Antes de ensinar pra você, quero pedir meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no canal Kimbanda É Comigo. Lá você vai aprender magias e orações poderosíssima na força da Kimbanda. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Também peço pra que passem no nosso novo canal. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. No nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Preitas. Assim você vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Vamos à magia de hoje. Hoje, você vai pegar um prato de papelão que você compra em qualquer supermercado. Sete Maria Mole, que é um doce, que compra também em qualquer mercado. Você vai escrever em um papel o nome do seu amado em sete tirinhas de papel. Significa que você vai escrever o nome do seu amor sete vezes em tiras de papel. Pronto. Você coloca cada tirinha de papel com o nome dele dentro do doce Maria Mole. Se você tiver dificuldade para colocar dentro do doce, de cada Maria Mole, você coloca embaixo de uma Maria Mole cada nome, cada tirinha de papel. Então, você coloca essas sete tirinhas de papel no prato e coloca uma Maria Mole em cada tira de papel. Consegue entender? Você vai colocar esse prato preparado num jardim ou num vaso florido, se você tiver em casa. Tá bom, meu bem? Mas, quando você começar a fazer essa magia, você já vai chamar a força dos elementais. Pede aos elementais para trazer o seu amado de volta e oferenda a eles com essas Maria Mole, da forma que eu já te ensinei. Tá bom, meu bem? Ou você coloca num vaso de flor na sua casa, ou você vai colocar num jardim florido. Tá bom, meu bem? Olha, o mais que pode demorar para resolver, atender seu pedido, é três dias. Quanto mais você colocar a sua energia, a sua fé, mais rápido vai acontecer. Então, boa sorte, beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.